Vem aqui. Tipo assim, eu vi a pergunta, ah, alguém pega a mulher... Algumas não pegam, tipo, a maioria não pegam, só eu e o Jess. Ah, mas isso aí é de boa. Isso aí é de boa. Mas vamos botar pra essa, porque não é, tipo, mimizada. Vamos dar o start agora. Cristal, tá na hora do Remember. Vamos fazer uma outra coisa. E o primeiro B tinha que servir, não tem jeito. O meu primeiro beijo. Eu sabia que ia ser com o novinho, não ia ter como. Sem novidade. Pode botar um funkzão aí, que a Jess quer a Cristal, ó. Vai cá! Gente, gente, gente! Pode colocar que essa duplinha aí... Vai estar você agora nessa improvisação. Rebolando, jogando, jogando esse focozão. Que isso, menina? Agora é rebolando. Eu te chamo de MC, moleque. Eu amei MC. MC, 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 MC. MC Kevin. Eu gosto de improvisar. Às vezes sai, às vezes não sai, mas faz parte. O que você faz, David? Além de ser cozinheiro, o que você faz? O famoso Kevin Shaw. Eu sou ator e trabalho com turismo em Angra. A Cristal vai desquieta, homem. Bailarina de Tau Flores, tá bom? Obrigada. Maravilhosa! Ai, gente... Tá, e você, Vicky? Essa brisa. Deixa a Vicky falar. Mas é, Vicky... Não, tipo, eu trabalho com o que der, tá ligado? É isso. Maravilhosa! Sucesso! Sucesso! Bom, eu te conheço, mas já te amo. Hoje eu não vou me atrever. Hoje eu vou dar uma função. Hoje eu vou te dar um trabalho. O Patrick tá ali, daquele jeitinho dele, que ele sabe que eu gosto, me provocando. O de hoje não pode passar. Aqui! A pessoa que te enrolou falou que vai estar trabalhando. Do jeito que você enrola. Vai dar trabalho. Vai! Que voz dessa, Patrick? Se eu não alfinetar, eu não sei também quem vai ser. Então, esquece. Pode continuar enrolando, irmão? Vai deixar isso? Kevin, ô xó! Ele vai ser teu pai aqui, né? Mas ele é um novinho. Eu senti um beijo aqui, ó. Deu match, né? O beijo dele é muito bom. Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo. O que é isso aqui? Começar as pessoas com a direita. Um beijo na vitória. Já tá na hora de choche pra todo mundo. No primeiro dia, a gente acelera um pouquinho mais, entendeu? Não, nega, chupar. Não. Mas vai ser em buze. Chupa como você sabe? Não sei o que foi. Tem água que eu tô bebendo, entendeu? Já me deram, já. Eu já bebi. Não tinha problema nenhum pra dar uma empolgada. Caralho! Caralho! Minha sorte foi as que falaram... Vira aqui. Vira, continua. Chupa! 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 Vou esperar tudo, a Nathalia. Ainda mais quando ela começa a beber. Chupa! Chupa!